Então, meus amigos, última chance para cadastro na celebração do jogador da Playstation. Mais uma página no site oficial do Brasil indica informações sobre a Playstation Now. Jogo com lançamento gratuito tem período estendido. E as principais notícias até o momento a gente confere agora. Então, meu amigo, vamos começar com a última chance para você se registrar na celebração do jogador da Playstation. Hoje, dia 31 de 5 de 2021, acaba a fase 2, que começou semana passada. No momento que eu estou gravando, os objetivos da meta ainda não foram atualizados. Mas se acontecer igual foi na semana passada, será atualizado às 5 horas da tarde. Eu estou gravando de manhã e está aqui, última atualização, dia 28 de 5, com 62% e 57%. Eu não sei se vai conseguir ser atingida, mas eu creio que sim, pois final de semana aumenta muito. Enfim, a meta 2 é para quem fez a inscrição até a semana passada. E na meta 2, caso seja batida, eu creio que sim, serão 5 avatares. Se bater o objetivo bônus, que aí eu acho difícil, mais 3 avatares. E a fase 3 começa amanhã, dia 1º de junho. E a meu ver, dos prêmios aqui, é o melhor. Não acho. É um avatar do Kratos e um tema com os exclusivos da Playstation. Só que atualizado para os mais recentes. A gente vê aqui Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West. Enfim, deve ser tipo do ano passado, que a galera me pergunta bastante, só que com os exclusivos novos adicionados. Lindo! E se atingir a meta bônus, mais 3 avatares. Então, cara, você só tem até hoje, dia 31, para se registrar. Pois como amanhã começa a meta 3, não adianta registrar mais. Mas, rapidinho, você registra e, atingindo a meta, recebe esses brindes. Vale a pena, cara. Muita gente falando que não conseguiu se inscrever, que estava bugado. Se existia algum recibo. Cara, eu, quando eu escrevi, eu recebi um e-mail falando sobre essa inscrição. Inclusive, eu recebi os prêmios da primeira fase. Então, tá aqui. Você recebe, sim, um e-mail confirmando. Quem não conseguiu e não recebeu o e-mail, cara, vale a pena escrever pelo menos para a terceira fase agora, cara. Enfim, pode ser bug mesmo. Eu escrevi tanto na minha conta brasileira como na americana e consegui resgatar normalmente. Falando em último dia, vale a pena citar que hoje, dia 31, é o último dia para você resgatar os jogos da Plus referentes a Maio. Lembrando que o Wreckfest, mesmo você não tendo o PlayStation 5, você pode resgatar e deixar na sua conta. É só você resgatar pelo app ou pelo navegador. Então, caso você tenha esquecido, é hoje, dia 31. E, geralmente, amanhã, dia 1º, até o meio-dia, você consegue fazer o resgate também. Amanhã, dia 1º, também deve entrar a nova promoção da PlayStation Plus, que vai dar 15% de desconto. Assim que eu tiver mais informações, eu trago aqui para vocês um vídeo sobre isso. E tem uma página, inclusive está no ar, essa aí que você está vendo de fundo, no site oficial da PlayStation Brasil com menções ao PS Now. Quem descobriu isso e me mandou foi o Arthur Costa Alfenas. Muito obrigado, Arthur. Se trata, uma página de curiosidade dos jogos. 18 jogos incríveis do PS Now, dos quais você talvez nunca tenha ouvido falar. Isso aqui não está traduzido, cara. É página da PlayStation no Brasil. Inclusive, eu estou acessando no momento que eu estou gravando. Não é nenhum banco de dados antigo. Enfim, cito os jogos aqui. E eu mostrar aqui embaixo. País, região, Brasil. Então, tem sim um site aí. Não sei se esqueceram, mas tem um site citando PS Now no Brasil. Pode ser um fio de esperança ou somente um erro, né, cara? Só bagunça. E sexta-feira, no dia 28, tivemos a revelação do gameplay oficial de Far Cry 6. Antes, tinha vazado de maneiras não convencionais. Enfim, gameplay muito bonito, muito bem feito, por sinal. E no final, tivemos a revelação da data de lançamento do game. Chegará exatamente dia 7 de outubro de 2021. Tanto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. E na semana anterior, eu trouxe para vocês aqui a respeito do lançamento de Knockout City. Novo jogo de queimada da EA. Porcaria. E se você acompanha o canal, você sabe que ele ficou gratuito pelos primeiros 10 dias. Então, desde o lançamento, você tinha 10 dias para jogar o game sem precisar pagar nada a mais por ele. Mas a EA anunciou que vai ter jeito de jogar por mais um período gratuito. O jogo será limitado, não sei se somente para novos jogadores, até o nível 25. Então, caso você queira experimentar o jogo, até o nível 25, você pode jogar sem pagar por ele. A meu ver, esse jogo já tinha que ter nascido free to play, né, cara? Eu sei que ele está no EA Play, mas, cara, tinha que ser aberto a todo mundo. Aí sim, teriam um volume maior de jogadores. Enfim, caso você queira jogar, até o nível 25 está liberado. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.